Vamos lá, conferir as escalações, vamos começar pelo América. Alô, torcedor rubro, pela primeira vez em 2015. O América com o busato do gol. O gol, uma posição importante, né? O América tendo uma mudança importante no gol pra 2015. Valber número 2, Flávio Boaventura, polêmico. Flávio Boaventura estreando pelo América número 3. Zé Antônio Potivar 4, Arthur Henrique, meia dúzia. Judson 5, Thiago Dutra 7, Zé Antônio 8, Cascata 10. Alfredo número 11, Max 9, esse é o time do Roberto Fernandes. E o Potivar de Mossoró, o time macho. Vem com o Santos no gol número 1, Rafinha 2, Erivaldo 3, Alexandre 4. E Alexandre Gonçalves, meia dúzia. Ricardo Baiano 5, Lima número 7, Pedro Ivo 8, Jean Alisson, camisa 10. Dudu 11, Clayton Júnior 9, o experiente Vacil Mendes. É o técnico do Potivar. A arbitragem é do Emanuel Eduardo Marinho, que terá como assistentes a Aldeíuma Luzia da Silva e o Juan Nery Souza de Queiroz. Tudo pronto. No belo gramado da Arena das Dunas. Jorge Igor. Diga na Carla. Só corrigindo, o árbitro principal é o Suelson Diógenes de França Bedeiros. Muito bem, eu fui... O Felipe Rolim estava aqui olhando para mim e olha só o que aconteceu. E quando você falou a sua fonte, eu achei que eu estava errado. Então, o Rolim virou para mim. Porque eu vi num site esportivo. O Rolim falou, olha, eu achei num site esportivo aqui, é o Suelson Bandeirinha. Eu falei, Rolim, eu fui no site... O juiz. É, o juiz. Eu falei, Rolim, eu fui no site da Federação Norte Rio Grandense de Futebol. E aí eu me estrepei, viu, Rolim. Acontece, acontece. Ou estava errado lá, ou eu que não li direito. Peguei os bandeiras certos e o árbitro é errado. Pode acontecer, o narrador se confunde também, fazer o quê, né? Então é o Suelson quem apita. Aliás, os cinco árbitros que estão atuando nessa primeira rodada, também atuaram no ano passado, né? Nenhuma cara nova, pelo menos na arbitragem, para essa primeira rodada do Campeonato Potiguar. Está tudo pronto. Vai começar América e Potiguar de Mossoró. Jorge Igor. Vamos lá, Ana Carla. Estou aqui ao lado do técnico Roberto Fernandes, ele que está estreando aqui no Campeonato Potiguar. Não novo para você, Roberto, mas agora com a América e Potiguar em campo. Me fala a expectativa do América. O América está precisando mostrar muita coisa para o seu torcedor, né? Você que me disse muito, que aproveitou muito bem a pré-temporada. Me fala um pouco sobre a expectativa desse jogo e para o Campeonato também. A expectativa do jogo é sempre de estreia, né? É um jogo com um pouquinho mais de ansiedade, de expectativa. Mas o grupo fez uma boa pré-temporada. É evidente que vai crescer no decorrer da competição. E o que aconteceu no final do ano passado, já faz parte do passado. Isso é uma nova temporada, vida nova. Então, a América precisa mostrar para o seu torcedor, assim como todas as equipes que têm responsabilidade de título, têm que mostrar para as suas torcidas. Então, o grupo está se preparando, está crescendo. E a gente espera iniciar bem a competição. Muito obrigada, Roberto Fernandes. É com você, Jorge Igor. Muito bem. Agora, eu já vi aqui, o Vili Virrolinho, o site da Federação Norte Rio Grandense colocou a esquerda, ele colocou os dois árbitros que foram ao sorteio. O Emanuel Eduardo Marinho foi ao sorteio com o Suelson. Então, à esquerda está o Emanuel, à direita está o Suelson. O narrador só viu do lado esquerdo. Os bandeiras não foram para o sorteio, só os árbitros. Se ganhasse o Emanuel o sorteio, os bandeirinhas seriam os mesmos. Então, o site da Federação Norte Rio Grandense não está errado, não. Eu estou cegueta. Ana Carla, você já está do lado do Vassil Mendes aí? Vamos ouvir aqui o Vassil Mendes, o técnico do Potiguar de Mossoró. Vamos chegar nele aqui. Ele que está aqui à beira do gramado, acompanhando aí a expectativa do seu time. Vassil, ao vivo aqui para o Esporte Interativo, vamos conversar com o técnico Vassil Mendes do Potiguar de Mossoró. Vassil, me fala da expectativa do Potiguar para esse início de campeonato, o time que quer buscar um título. A expectativa é muito grande, né? A gente sabe que é uma estreia difícil, né, fora de casa. Mas a equipe está pronta, a gente fez uma pré-temporada boa. Esperamos agora, na partida de hoje, a gente põe em prática tudo que foi trabalhado durante a pré-temporada para tentar buscar um resultado positivo. Você ganhou um reforço aí do Daniel, que se apresentou, né? Mais um jogador para reforçar a sua equipe. Com certeza, é um jogador que vem, um jogador de qualidade. Esperamos que a partir já da segunda de amanhã ele já comece a trabalhar para poder realmente utilizá-lo no próximo jogo. Ok, Vassil, muito obrigada, boa sorte. E esse foi Vassil Mendes, técnico do Potiguar de Mossoró. É, o Daniel se apresentando aí, ó. O time macho tem 24 anos, se apresentou ontem, é meia. É mais um reforço aí para o time do Vassil Mendes, que estará à disposição. Autoriza o árbitro, começa o campeonato Potiguar 2015. América e Potiguar de Mossoró, Arena das Dunas. É o primeiro turno da competição, é a Copa Cidade de Natal. O vencedor do primeiro turno já se garante na decisão do campeonato estadual contra o vencedor do segundo turno, que será a Copa Rio Grande do Norte. O América, o atual campeão, o Potiguar de Mossoró, tenta o seu terceiro título na história. Vamos juntos! É mais uma competição que se inicia no calendário de 2015. Do futebol brasileiro, do futebol nordestino, o esporte interativo, os canais de esporte interativo. com muito orgulho, mostrando o futebol do Nordeste para o Brasil inteiro. Aí o Valber para cobrar o lateral para o América. Canta o torcedor na Arena das Dunas. Cascata, cruzamento, sobe, Erivaldo, tira de cabeça. Tentou lá o Zé Antônio, bola está na área, a torcida reclamou, está valendo, sai do gol o Santos. Para segurar essa bola, queima a roupa com o Alfredo. E o Max reclamando aí, que teria tomado o empurrão. Jorge. Diga. Por falar do goleiro Santos, ele não está com a camisa número 1 normal de goleiro. Ele está com a camisa 24. Na verdade, houve um probleminha aqui antes de começar o jogo. E eles acabaram trocando a camisa do goleiro Santos. E ele não está com a 1, está com a camisa 24. Mas é o Santos mesmo. Ah, então está certo. Obrigado, Ana Carla. Daqui a pouco eu ia olhar o 24 atrás da camisa e ia falar, ué! Olha a saída errada. Alfredo. Rolada a bola para o Zé Antônio. Fez esse passe curtinho, a inversão vem aqui. Passe do Arthur Henrique, passou pelo Alfredo. Max fez o pivô. Cascata para o Max de novo na meia lua. Ajeitou para o Valber. Pé direito nela, cruzado! Gol! Do América! Valber! No comecinho do jogo. Arriscou, não deu para o goleiro Santos. E o América abre o placar cedinho na Arena das Dunas. 1 para o América, 0 para o Potivar. Melhor começo impossível, Felipe Rolim, para o torcedor do América. Belíssimo gol do Valber. Provavelmente, primeiro gol da rodada, mas já está candidato ao gol mais bonito. Pegou muito bem na bola, pegou cruzado, sem muita distância. Rolou um pouquinho a bola, posicionou o corpo, deu um tapa na parede da rede. O Valber que foi um dos destaques, ou um dos sobreviventes, do time do América do ano passado. E que, mal ou bem, tem que se reinventar. Ele tinha uma companhia muito sólida, muito parceira do lado direito do campo com o Fabinho, o volante. O volante estava em todos os lados do campo. E agora, com essa mexida no meio do campo do América, o Valber tem que, novamente, achar o seu companheiro do lado direito. Mas foi muito bem o ataque. E 1 a 0. Início de jogo, 3 minutos, realmente é para sacudir já o visitante. Muito bom para o América começar assim. Roberto Fernandes teve um pouquinho de dificuldade ali para dominar a bola agora. Rolim. Vamos ver o trabalho aqui do Alfredo. Aí ele voltou no Arthur Henrique. Thiago Dutra tentou a inversão. Diga na Carla. Só uma informação adicional sobre o Valber, ele que era reserva na equipe do América. O titular era o Marcelinho. O Marcelinho sofreu uma contusão, ainda está em tratamento. E o Valber ganhou essa posição no final da temporada passada. E, desde então, é titular na equipe de Roberto Fernandes. O Marcelinho continua em tratamento médico de uma cirurgia. O juizão mostrando o apito ali para o Cascate e para o Zé Antônio Potiguar. Só quando eu apitar que vocês podem bater. Volta para o América. Torcedor Rubro já viu um gol logo com dois minutos. Será que o Zé Antônio Potiguar vai queimar dali? Vamos ver. Vai sim, hein? Disparou. E a bola passando à esquerda. E, olha, você não vai querer perder nada da Copa do Nordeste, né? Nadinha, né? Você vai ver todos os jogos do América de Natal, por exemplo. Grandes jogos, grandes disputas na competição. E a gente tem uma solução para você que quer assistir todos os jogos. É o AI+. Então, você vai entrar na App Store, na Google Play. Vai baixar o aplicativo do AI+. Para poder assistir os jogos na palma da mão. Vamos só ver o chute na rede pelo lado de fora. O chute do Cascate é tiro de meta. Se você tem celular Tim ou celular vivo, fica esperto, hein? Se não ficar esperto, sabe como é, né? Então, ó. Se você tem Tim, tem vivo, fica esperto aí. Manda AI+, para 3460. Mensagem de texto. Vale para qualquer operadora. Vale para celulares Tim e Vivo. Tim e Vivo, beleza? Tim e Vivo. AI+, para 3460. Espero para você assinar o Esporte Interativo Plus. Assistir a Copa do Nordeste, onde você estiver. Pode ver no tablet, no smartphone, no computador, de qualquer lugar. Beleza? Lateral para o América. Cobrança do Valber. Jogou lá na frente e tirou a defesa. Foi para o chão lá o Alexandre Gonçalves. O lateral esquerdo do Potiguar. E o árbitro marcou a falta. Canta a torcida do América. Esse torcedor rubro. Que tanto sofreu em 2015. Sofreu em 2014. Espera um 2015 melhor, né? O ano do sofrimento foi em 2014. Especialmente no segundo semestre. Porque você olha para o primeiro semestre. Título estadual. Semifinal da Copa do Nordeste. É verdade que na semifinal tomou 4 do Ceará no primeiro jogo. Mas foi longe. Cascata mandou para o meio e não encontrou ninguém. O problema é que a Série B, especialmente o segundo turno, um desastre. Deveu tudo errado. O ataque do Ceará em 2014 tinha dias que estava em estado de graça com o Bill e com o Magno Alves. Então, em alguns jogos, muito mais por mérito do ataque cearense do que das falhas dos adversários, eles saíam metendo 2, 3, 4 gols. Acho que a diretoria do Mercão podia ter repensado essa quebra aí com o Leandro Senna. Até porque depois trouxe o Oliveira Canivé, que é um ótimo técnico. Ficou pouco tempo. Depois, se não me engano, foi o Martellotti, Jorge. Isso. Que também é um técnico em ascensão e também não deram tempo para ele. Não vai adiantar. Ficar testando de 3 em 3 meses. Vamos ver a cobrança de lateral. Rafinha para o Potiguar. Potiguar tenta entrar no jogo, né? O jogo mal começou, tomou um gol. Aos pouquinhos o time tenta se recuperar desse golpe aí. Boa passagem do Jean Alisson. Cruzamento. Tirou lá o Flávio Boa Ventura. Olha o rebote do Pedro Ivo. Tem a marcação do Jutson. Pedro Ivo tentou botar na frente. Tirou a defesa. Arthur Henrique despachou. E o árbitro está dando essa bola para o América. Está dando uma falta em cima do lateral do time rubro. O Boa Ventura que ganhou aqui. Aplausos da torcida, viu, Jorge Igor? Pois é. Primeira bola que ele cortou. Cortou de cabeça. Torcida já mostrando que... Deixou para trás o passado do Flávio Boa Ventura. Nos tempos de ABC, as provocações ao América. Os tempos são outros. Olha o Rafinha colocando essa bola atrás. Giro bonito do Pedro Ivo. Pelo meio tem o Lima. Fez o passe até o Dudu. Abriu para o Alexandre Gonçalves. Leva aqui para o meio. Volta a jogada. Vem de novo lá o Pedro Ivo. Marcação do América aperta. Jean Alisson. A bola é do América. Se enrolou lá o... Camisa 10 do Potiguar. Que beleza, hein? Olha o Vacil Mendes aí. O que houve? Não estava valendo, não? Está batendo de novo. Vai bater de novo o Arthur Henrique. É o Campeonato do Potiguar 2015 começando. Merivaldo tentou bater para frente e não conseguiu. Lá vem a América. Olha o Zé Antônio. Aí o Zé Antônio desarmado. Rafinha se manda para o Potiguar de Mossoró. Voltou na frente. Cleiton Júnior. Jean Alisson. No alto à defesa tirando. Tem disputa mais uma vez. Perde e ganha danado no meio campo. Volta essa bola para o time macho. Esse o Rafinha. Pedro Ivo. Marcação do América apertando. Pedro Ivo tenta escapar do Arthur Henrique. Solta essa bola no fundo para o Rafinha. Chega para cruzar. Bate no Thiago Dutra. Escanteio para o Potiguar de Mossoró. É o primeiro escanteio a favor do time macho. Vamos ver a cobrança do Jean Alisson. Vai com o pé direito. Bola lá na entrada da área. Primeira trave. O corte do Zé Antônio. Voltou para o Jean Alisson. Novo cruzamento. A defesa cortando mais uma. Insistiu. Pegou a sobra. Pedro Ivo está na área. Pode ser um empate. Passou. O que o árbitro está marcando? O que o árbitro está marcando? Está marcando uma carregada com a mão do Pedro Ivo. É. O pessoal do Potiguar não reclamou muito não. Olha o Gilince para ele pegar essa marcação do Pedro Ivo. Aquela passadinha no Facebook do Esporte Interativo. Opa. Está aí no canto direito baixo da tela. Lembrando para a turma de casa. Tem o post lá do América contra o Potiguar. Compartilha o post. Chegou em mil compartilhamentos. A gente sorteia uma assinatura do AI Plus para você ver toda a Copa do Nordeste. Beleza? E além disso você vai lá e comenta para participar com a gente da transmissão. Está com a gente o Tiago Bruno Medeiros pedindo alô para o Tiago e para o Assis. Eles estão em Caicó. Ligado no jogo. Caicó que tem um representante na primeira divisão do estadual que é o Corinthians de Caicó. Está com a gente também o Rui Nascimento dizendo que é torcida do Leão do Oeste. A maior do interior do Rio Grande do Norte. É americana desde criancinha. Começou a provocação, Jorge. O Leão do Oeste que é o rival local do Potiguar. Isso. Para Onas. Para Onas. Que aliás está jogando agora com o Globo. E o jogo começou com alguns minutos de atraso. Aqui a gente fala o Globo, tá gente? Não, é aqui. Mas vamos lá. Continua aí. Aqui a gente não é em Góles lá não. E o jogo começou atrasado para Onas e Globo porque não tinha desfibrilador na ambulância. Mas depois resolveram lá providenciar o equipamento e a bola está rolando. Agora o jogo já pode ter fortes emoções. O Thiago Silva botou aqui, ó. Aqui torcendo pelo meu mecão. Tirou uma foto. Subiu a foto do Facebook. E mostrou que ele está na Arena das Dunas vendo o jogo em loco. E está também nos acompanhando pelo Face. Coisa linda. Deixa eu botar uma pilha na turma. Quando a gente fez o jogo do Sampaio, a gente chegou a 3 mil compartilhamentos em Jorge. Alô, torcedor do América, hein? Torcida rubra. Tem que mostrar a força. Vamos só ver aqui o Alfredo. Rolou para a entrada da área. Cascata. Pegou muito embaixo. Torcedor rubro. Essa é a hora, hein? Facilha. da Bolívia querida levou 3 assinaturas do AI. Compartilhe o post do Facebook do Esporte Interativo. Essa é a hora, hein? A cada mil compartilhamentos do post do jogo, nós vamos sortear assinaturas do AI+. Você não vai pagar nada para assistir os Jogos do América, por exemplo, na Copa do Norveste. No tablet, no smartphone, no computador. Beleza? Vamos embora. Vamos compartilhar esse post aí. Olha o recuo para o Santos. Começa de novo o Potivar. Esse zagueiro, Erivaldo, vai brincar aí na frente do Cascata. Rafinha. Passe na frente. Marcação. Falta cometida pelo Jutson. Cobrança já foi feita. Alfredo ajeitou. Jogos. Diga na Carla. O Jean-Allison e o Jutson que já estão trocando carinhos aqui, hein? Já vem a terceira falta e os dois já estão se preparando. É, o juiz tem que ficar de olho. E tem jogador do América agora caído. O juiz não parou o jogo. Agora tem o lateral e vai ver se existe a necessidade do atendimento médico. É o Valver que está caído, Jorge. O Valver, autor do gol, parece que vai conseguir se levantar ali sem precisar da entrada dos médicos do América. Os dois times com o mesmo formato, com a mesma formação tática. As duas com defesa de quatro, três volantes no meio de campo. O Lima, o Ricardo Baiano e o Pedro Hito que se soltam um pouco mais do lado do Potivar. Do lado do América, o Thiago Dutra, o Jutson e o veterano Zé Antônio que sobe um pouco. Os dois com meia de ligação. O Jean-Allison de um lado, o Cascata do outro. E dois homens de frente. Lá vai o Cascata, botou na frente e cruzou para o Max. Santos, o goleiro salva. E os dois se chocaram. O Max está levantando, mas o Santos levou a pior. O juiz para imediatamente o jogo. Está sentindo bastante o goleiro do Potivar. E antes, no início da jogada, quando a bola foi lançada, ele saiu da área, meteu a cabeça. Ele foi quase no círculo central para cortar. E agora, olha lá, no choque, o Max cai por cima dele. Acho que ele tomou uma ajoelhada na coxa já. É, e dói, não é? Bastante. E dói. Ó, campeonato alemão no Sport Interativo nesta segunda-feira. Campeonato alemão voltando depois da pausa de janeiro, quando o inverno é fortíssimo. E voltando com um grande jogo. Wolfsburg e Bayern de Munique. O Wolfsburg do Luiz Gustavo, do Naldo. O Bayern de Munique do Robin, do Vibery, do Mário Gantz. Esse jogaço que o Sport Interativo mostra inteirinho às 10 e 15 da noite, no horário de Brasília, nesta segunda-feira. E continua sentindo lá o Santos. Pode ser um problema aí para o Vassil Mendes. Já vai recebendo ajuda ali para se levantar. Vamos ver se continua no jogo. E virou uma mini parada técnica. O Roberto Fernandes aproveitou para bater o papo com os seus jogadores ali, enquanto a partida está parada. Ele chamou aqui os seus homens de meio campo, né? O Zé Antônio, o Judson e o Thiago Dutra, para reposicionar os jogadores. Na cabeça dele aqui, estava um pouco mais aberta. Ele precisava melhorar essa marcação no meio campo. Foi isso, o Roberto Fernandes. Vamos ver o lance por outro ângulo. O Max finaliza. E acaba caindo ali por cima da perna do Santos. Ele ainda parece estar sentindo dores. Parece que vai fazer um esforço aí para continuar em campo. Preocupação aí para o torcedor do Potiguar. Jorge, o goleiro reserva continua sentado. Não foi para o aquecimento. E agora o árbitro dá a bola ao chão. E o Potiguar de Bolsonaro vai sair jogando. Vamos chegando a 17 minutos. Abrindo o campeonato Potiguar 2015. Mais uma atração dos canais de esporte interativo. Lançamento, cumprido demais. E a bola se perde pela linha de fundo. Está aí o Bussato, o goleiro do América. O América que tinha no ano passado o Andrei. Tinha o Fernando Henrique. E não tem mais. Os dois já não estão no clube. E os dois que não andavam inspirando muita confiança no torcedor do América. O América teve um problema com goleiros no ano passado. E foi outra posição também que rodou bastante. Acho que quando você fica rodando técnico, você acaba rodando o time inteiro. Eu falei bem do Valber. A Ana Carla lembrou do Marcelinho. Foi uma briga pela lateral direita. Começou o Jean Kleber no meio de campo. Jogou o Márcio Passos. Depois entrou o Judson. A briga ali pela camisa 10 também foi grande. No ataque também. Ora era o Pimpão. Ora era o Isaac. Ora era o Alfredo. Ora era o Max. Então, independente de quem jogue, Jorge, é tentar manter minimamente um time titular. E aí o Santos. Que ainda não parece estar 100%. No Márcio, o pessoal do América vai perceber, vai começar a experimentar e mandar a bola para o gol. E a falta do Zé Antônio, torcida do América, fica na bronca. Porque era o início de um contra-ataque. Acho que a grande diferença entre os times nesse começo de jogo, Jorge, tirando o gol, né? Que tem uma diferença clara aí no placar. É a marcação no homem de criação. O Jean Alisson também encaixotado ali entre o Judson e o Arthur Henrique. O Zé Antônio Potiguar também sobe um pouco a marcação. Vai daí? Do meio da rua. Pode ir. O Zé Antônio Potiguar também sobe um pouco a marcação. Deixa o Clayton Júnior mais com o Boa Aventura, com o Valber. E dá uma diminuída grande no espaço do Jean Alisson, que também não está fazendo muita coisa para desviar da marcação. Está preferindo trombar com o Judson. Já o Cascata, não. O Cascata, ele não sai da intermediária. Mas ele fica com um deslocamento horizontal. Ora ele centraliza. Ora ele vem para o lado esquerdo. Ele fica esperando ali a saída do Ricardo Baiano. A projeção do Pedro Ivo. Ele troca de posição e acaba recebendo sempre a bola com bem mais liberdade que o Jean Alisson do Potiguar. Cascata botou na frente para o Alfredo. Opa! O Erivaldo chegou atrasado. Vai tomar o cartão, hein? É por isso que o zagueiro não tem que correr atrás do atacante. Primeiro cartão do jogo. Vamos ver outra vez? O Alfredo estava indo em direção ao gol. Vem cobrança de falta para o América. Tem um monte de gente ali em volta. Cascata está lá. O Zé Antônio Potiguar está lá. Mas com o Zé Antônio Potiguar é mais força do que jeito. Confirmação aí do amarelo para o Erivaldo, primeiro cartão do jogo. Vamos ver o que que sai. Pode ser o segundo gol do América. Torcedor rubro cruzando os dedos. É na força ou é do jeito? Vamos descobrir. Cinco jogadores do Potiguar na barreira. Cobrança autorizada. Vamos ver. É o Cascata Santos. Chegou nela e espalmou a bola. Foi para escanteio e caiu de novo, hein? Agora ele se levanta. Ainda manca um pouquinho. Olha. Ainda não está aquecendo o Roberto, o goleiro reserva, Ana Carla? Está assim, Jogê. Ele se levantou. Na verdade, agora está até botando as luvas. Pode ser que venha a substituição do Potiguar por aí. Zé Antônio Potiguar pegou de primeira. O Max subiu demais a perna. Que fez a falta. Estava na cara, porque o Santos está mostrando que não tem condição de continuar. Não vai dar. Está bancando claramente. E agora caiu outro jogador do Potiguar. O Max é conhecido como o homem de pedra, né? Uma trombada com o homem de pedra não deve ser muito legal. Verdade. É ruim para quem tromba. Esporte interativo. A emoção que o Brasil merece. Rede. Ligada no Nordeste. Ligada no seu negócio. Jogo parado na Arena das Dunas. Parece que tem um sangramento ali. Diga, Ana. Não, só aproveitando que o jogo está parado. Você falava do Cascado. O Cascado está tendo a oportunidade de treinar ao lado do filho, o Brendo. Um jovem que subiu agora, que era da base do América, subiu para o opcional. E estão treinando juntos. O Brendo ainda não foi relacionado pelo técnico Roberto Fernandes. Mas quem sabe, durante o campeonato, a gente possa ver pai e filho jogando juntos. Seria bem legal, né? Seria um momento bacana do jogo. Bom, está lá fora de campo o Erivaldo, ainda sendo atendido. O Santos continua no gol do Potiguar, mas meia bomba. E lá vem o Valper. Bola pelo centro. Max tentou passar, foi para o drible curto. Brigou para ganhar no corpo. Aí, dessa vez, o Max perdeu a dividida. O Potiguar tenta o contra-ataque. Vem buscar aqui o Clayton Júnior. 1 a 0, gol do Valper. O América vai saindo na frente nesse início de campeonato do Potiguar 2015. Um show de cobertura do esporte interativo. Ano do Centenário do América. Sua torcida presente, fazendo bonito na Arena das Dunas. Ano do Centenário do ABC. E Ano do Centenário do Alecrim. Agora, ô Ana Carla, tem uma mistura de aplausos e vaias quando o Flávio Boaventura pega na bola, não é isso? É, a gente vê aqui do lado, atrás do banco de reservas, que o pessoal aplauda. E já o pessoal do outro lado do estádio já tem uma memória um pouco mais longa para os feitos do Flávio Boaventura. O Flávio Boaventura, depois do rebaixamento do América para a série C, ele publicou uma foto numa rede social com as letras ABC, referência ao rival do América, o ABC. E o C em vermelho, cor do América, cor da camisa do América. E aí isso deu uma repercussão danada e tal e meses depois ele acerta, semanas depois ele acerta com o América. Quer dizer, jogador às vezes esquece que é profissional, qualquer dia ele pode receber uma proposta e aí como é que faz, né? Qualquer dia tamo aí, já diz a música da torcida, né? E ele tem esse desafio a vencer, tentar trazer toda a torcida do América para o lado dele. Jean Alisson levantou, a defesa cortou, Dudu pegou o rebote, pé direito nela, mandou, fechado. Subiu para tirar a zaga mais uma vez, olha o Alfredo aqui brigando pela recuperação. Vai embora o América no contra-ataque, lançamento para o Valbe. Ajeitou para o Cascata, botou na frente, ganhou a dividida, Alfredo vem de trás. Aí a defesa do Potivar afastou, já já Ana Carla, a bola não para, Arthur Henrique. Rolou no meio, Zé Antônio jogou na área, Max subiu, fez o desvio, tirou o Rafinha, carrinho. Não, Zé Antônio tentou o carrinho na bola, tomou o drible, bonito o drible do Ricardo Baiano que depois foi atropelado. Diga Ana Carla. Você só falava do Flávio Boaventura, ele que escolheu vir para o América, ele estava jogando no clube português, não estava sendo muito bem aproveitado. E quando surgiu a proposta, ele disse que ia ser uma proposta de outra equipe, mas optou em vir para o Natal e vir para o América, porque gosta muito da cidade. Enfim, ele disse que com o tempo ele vai convencer a torcida americana de que tudo é passado. Ainda bem que ele quer convencer que é passado, não inventou nada, não botou a culpa no primo. Enfim, vamos dar aquela passada de novo aqui na rede social, vamos no Facebook, Gordigo. Vamos. Porque está começando a bombar o compartilhamento, hein. Já chegamos a 232 compartilhamentos, é pouco, tem que chegar pelo menos a mil nessa partida para a gente sortear aí um assinante para o AI Plus, para ver toda a Copa do Nordeste. Se der graça, você que hoje não tem o AI Plus, você vai ter o AI Plus de graça para a Copa do Nordeste. Você que já tem uma assinatura do AI Plus, tenha mais uma, apresentei alguém, enfim, fique com duas senhas. Está com a gente a Paulinha Medeiros pedindo um alô para ela, que hoje está assistindo o Mecão em casa, tirou uma foto, botou aqui no nosso mural aqui no Facebook. O Daniel Santos está falando o seguinte, Jorge, feliz por poder assistir o Campeonato Potiguar, mesmo estando em Cuiabá. O cara está em Cuiabá, está assistindo o Campeonato Potiguar, agradecendo o esporte interativo, mandando um abraço para o André e para todo mundo do esporte interativo, Jorge. O América tem um lateral para bater, 27 minutos no primeiro tempo, 1 para o América, 0 para o Potiguar de Mossoró. Gol marcado pelo Valber aos 2 minutos. Jean Alisson Roubada de bola, Thiago Dutra na frente, impedido o Max. Bom, nós pedimos desculpas para o amigo do esporte interativo, neste momento temos um problema técnico que impede a nossa transmissão, a geração, a chegada das imagens. A gente tem apenas o áudio no ar neste momento. Estamos em uma operação emergencial para resolver essa falha técnica, para que você possa continuar acompanhando o América e o Potiguar de Mossoró. Você pode narrar igual a rádio. É, mas estamos indo no esquema do velho Rádio AM, né? É isso. Lá vem o América de Natal, lá vem o Thiago Dutra, pronto, já estamos com o sinal de volta. Cascata. Nem deu tempo, Rolinho. Eu estava aquecendo aqui para dar uma acelerada. Valber. Thiago Dutra. Levantamento na área. Max, será que ele chega? Correu, correu. Chegou. Saiu toda, não. Valeu o esforço do Max. Marcado pelo Alexandre Gonçalves. Ele toca atrás para o Valber. Pé direito. Jogou na área. Sai no gol Santos. E o Santos está lá, né? Envega, mas não quebra. Toma trombada. Cai, levanta. Sai mancando, mas continua. Alexandre Gonçalves. Tem a marcação ali do Valber. Gira. Entrega para o Pedro Ivo. Quer dizer, ele quis entregar para o Pedro Ivo. Zé Antônio. Bola no Valber. 29 minutos na Arena das Dunas. Jorge. Aí o Alfredo foi lá na recuperação. O Santos pediu alteração. Bola na frente. Valber marcado por dois. E quem é a bola? É do América. Pois não, Ana Carla. Jorge. O Santos pediu alteração ao técnico Vassil Mendes. Não dá mais para o Santos continuar na partida. Já pediu aí. O goleiro Roberto já está aquecendo novamente. Olha, com todo respeito. Essa alteração já deveria ter sido feita há pelo menos 10 minutos. É uma temeridade um tipo ficar em campo com um goleiro que não consegue ficar em pé. O Roberto já deveria ter aquecido e ter entrado há muito tempo. E outra coisa, o jogo não continua com um goleiro deitado. Não é igual o jogador de linha que passa ali a maca e carrega para fora. Então é o Santos deitar no campo, amigo. E o jogo só volta a hora que entrar o reserva. Porque se foi tostão, se foi realmente o trauma, se ele bateu de frente ali com o homem de pedra e levou uma ajoelhada na coxa, dependendo do grau da pancada, a coxa enrijece. Que não há santo que faça o músculo dar aquela soltada para ele continuar jogando. Tem que sair daí, tem que entrar no anti-inflamatório, no gelo. Não tem como continuar. Aproveitar que ele está no chão, Jorge. O Garibaldi Menezes comentou lá no Facebook do Esporte Interativo, como está aí no canto baixo direito da tela. Vamos compartilhar, hein, gente. E está perguntando para a gente, uma pergunta que o pessoal de casa faz também, né. Se o América e o Globo têm condições reais de passar de fase na Copa do Nordeste. Vou cantar o grupo, hein. O América está no grupo A, com o Serrano, confiança e vitória. E o Globo está no grupo E, ou E, com Bahia, CRB e Campinense. Eu acho que dá. Eu acho que esses grupos estão abertos. Eu acho que eles conseguiram fugir dos grupos de Ceará e Fortaleza, que é o grupo D, eu acho. E do grupo de Esporte Sampaio Correia. Então, dá. Eu acho que esses grupos estão abertos. Acho um pouco mais fácil o América, por ter Serrano e confiança. Embora o confiança tenha feito um bom time. E o outro grupo, no grupo do Globo. Tem o CRB também, que chega sempre. Tem o Campinense, ex-campeão. Tem o Bahia, que nas últimas Copas do Nordeste viu vitória avançar. E o Bahia não avançou, se der também engasgado também. Acho que dá para os dois. Dá um pouco mais para o América. E acho que escaparam dos dois grupos mais fortes. E o grupo de Fortaleza e Ceará é mesmo o grupo D de dados. Então, entrou o Roberto. Jorge. Oi, Ana Carla. Só confirmando a informação, entrou o Roberto na vaga do Santos. Primeira alteração do Potiguar. Ele está com a 12 mesmo, Ana Carla? Ele está com a 12. Ele está com a 12. E o Santos aí, olha a dificuldade do Santos para sair do carrinho e sentar no banco. Gente, o Potiguar correu um risco enorme de tomar o segundo gol com o goleiro em campo sem a mínima condição. De andar. É, não é de pular não, é de andar. Demorou demais essa mexida. Enfim. Olha o trabalho lá do Pedro Ivo. Ganha uma remessa lateral. Cobrança já foi feita. Aí o trabalho do Dudu. Voltou. Pedro Ivo. Olha, as vaias estão grandes para o Flávio Boaventura, viu? Cascata roubou a bola. O Max está aqui no meio livre. Essa bola do Cascata era para o Max. Alfredo, cruzamento. Tirou o Alexandre. E o Cascata está caído lá na meia lua, hein? O juiz vai parar o jogo agora. O juiz vai parar o jogo. Aproveitando que o jogo parou de novo, deixa eu falar com você que torce pelo Flamengo, pelo Vasco, pelo São Paulo. Grandes torcidas do futebol brasileiro. O Sport Interativo Móvel traz as informações do seu time todos os dias do seu celular. De qualquer operadora. Você manda aí Flá para 3434. Se você é rubro negro. Você manda aí Vasco para 3434. Você é vascaíno. Tem as notícias do Vasco aí no seu celular. Não perde nada. Se você é São Paulino, manda SP para 3434. E por aí vai, né? Manda o nome do seu time. Mensagem de texto, tá? Mandou o topeto. Pronto. Para 3434. Qualquer operadora. Todos os dias. Notícias do seu celular. Beleza? Esse é o Sport Interativo Móvel. Pé de guerra. Para a galera ficar juntinho do time. Olha o Alfredo aí. Cascata já recuperado. Tudo ok. Sai para o jogo o Potivar de Mossoró. Lá vem o time baixo de novo. Bola longa. Bola comprida. Chegou nela o Dudu. Tentou levar para o meio. Aí não passa pela marcação. Tira bem o Jutson. Cascata se apresenta. 34 do primeiro tempo. O América ganhando com o gol do Valbe. Tirou mal o Alexandre Monsalves. E depois fez a falta do Valbe. Simbolou todo o lateral esquerdo do Potivar. Renilton Santos está aqui no Facebook, Jorge. Ele tirou uma foto da televisão dele, tá? Que ele tem a programadora de canais, a Claro. Aí, ó, está em vermelhinho ali, o guia de canais, sabe? Sim. Aí está ali, ó. América e Potivar. Coisa linda. E em cima dá para ver que já teve Santa Quitéria, Sampaio Correia. Vamos ver, vamos ver o Thiago Dutra. Ele foi puxado fora da área. O juiz marcou e vai subir o amarelo. Boa. Já esteve entrando em campo. Já teve a rodada dupla do inglês hoje de manhã. Nem está precisando gastar a pilha do controle remoto. Está tranquilo. Isso. E o cartão amarelo foi para o Cleiton Júnior. Camisa nova, tá? Confirmando. E a gente viu ali porque ele deu um abraço no Thiago Dutra. Quase levou embora para casa. Carnaval está chegando aí, amigo. Você começa a tomar um abraço por trás e fica preocupado. Ninguém quer ficar sozinho, né? Bom, está tomando distância o Zé Antônio Potivar para cobrar com força. Tem também o Cascata para o pé direito e o Arthur Henrique para o pé esquerdo. É o Cascata. E a bola subiu muito. E nesta segunda-feira, Campeonato Espanhol do Esporte Interativo. Você vai ver o líder Real Madrid em campo. O Real Madrid recebendo a Real Sociedad. Cinco da tarde, horário de Brasília. O América vai conseguir nos seus primeiros três pontos do Campeonato Potivar. Flávio, boa aventura. Ana, eu não sei se você consegue fazer essa diferenciação aí no ouvido, mas você disse para a gente que tem uma parte vaiando, outra aplaudindo. Isso a gente também consegue perceber aqui. A parte que a torcida organizada do América, ela vai ou aplaude? Ela está do lado do Flávio Boaventura ou está contra? Porque eu acho que esse é um bom termômetro. Na verdade, a torcida organizada, ela vai ficar ao lado do Flávio Boaventura no segundo tempo. Então, a gente vai ver a reação da torcida organizada. No momento, eles só cantam, eles só batem palmas, mas quando a gente estava sem sinal, Jorge, a gente verificava que do lado, aqui da frente do banco de reservas, um grupo de torcedores que aplaudiam o Flávio e um grupo de torcedores que vaiavam o Flávio. Discutiram ali um pouco. Acabou que eles, um defendendo, enfim, o outro querendo falar mal. do jogador, mas aí eles se entenderam e foi bem rápido. E que bola, hein? Bola do Cascata para o Valber. Passa a esquerda. Quase que o Valber faz mais um que ele ia fazer de pé esquerdo. Boa chegada do Valber. Agora você vê, né? Os caras discutirem na arquibancada, nas cadeiras, por causa do Flávio Boaventura. Você vê como é que divide mesmo opiniões. Como foi polêmica essa contratação, hein, Rolim? Polêmica e para um lugar ali do América que já tinha dono, né? Porque o Kleber foi bem ano passado, o Edson Rocha também foi bem. E ele chegou para a posição que, em tese, ele teria que brigar pela vaga, né? Já chega como titular, já chega com o respeito do Roberto Fernandes e está tendo personalidade. Está jogando o jogo independente de ser vaiado ou ser aplaudido. Só completando aqui a informação do Flávio Boaventura, ele também se aproveita um pouco da condição física do Kleber, que ainda está fora de forma, e do Edson Rocha, que passou muito tempo tratando uma contusão e também ainda está voltando aos poucos à equipe titular. Então, quando esses jogadores estiverem 100%, aí a briga pelas posições da zaga do América vai ser bastante movimentada. E aí o Roberto Fernandes vai ter que montar o quebra-cabeça. É da vida do técnico, faz parte. Erivaldo. Sai para o jogo curtinho. 1x0 América. Aí o Dudu voltando tudo, voltando para o Erivaldo. Quase 39 do primeiro tempo. Nesta segunda, 10 da manhã, tem o programa do Carication. Tem o Galinho Zico. 10 da manhã, horário de Brasília. No ar com André Renning. Zico ao vivo do programa de amanhã. Olha que espetáculo. E olha a bola para o Clayton Júnior. O Bussato ia falhando. Deu sorte que essa bola passou à esquerda e foi para o escanteio. Ele não foi com a mão muito firme, não. Jean Alisson vai bater o escanteio. Quem sabe o gol de empate do time, macho? Vamos ver a cobrança do Jean Alisson. Pé direito. Subiu para tirar a defesa. Vamos ver se tem contra-ataque. O Cascata dominou e já botou na frente. O Valber está abrindo lá na ponta. Max pelo meio. Chega a marcação. O árbitro entendeu que o Ricardo Baiano fez falta. Parou o jogo. Ricardo Baiano fez o campeão pelo Globo, Jorginho. Foi uma das contratações do Potiguar. Já chegou como capitão. Toma conta do meio de campo. E nitidamente foi para parar a jogada. Saiu da sua posição acompanhando o Max. Viu que o Max tinha feito o pivô. E dava na passagem para quem vinha pela esquerda. E falou, bom, vou parar a jogada por aqui. Olha esse lançamento. Domínio foi feito. Arthur Henrique no fundo. O que ele vai dar? Vai dar escanteio. E deu para ouvir o Vacio Mendes. Cobrando o árbitro. Querendo a marcação da falta. Ficou na bronca. O técnico do Potiguar de Mossoró. 41 minutos. Vai lá o Cascata. Sem muita pressa para fazer a cobrança do escanteio. Vai jogar para dentro da área. Pode ser o segundo gol do jogo na Arena das Dunas. Cascata, pé direito. Levantou. Tem emendada. Tem escanteio de novo. O Erivaldo tinha ido para a bola. E o Ricardo Baiano também. Cascata vai jogar lá dentro outra vez. 41 minutos. Pé direito. Cobrança curtinha. Mandou o Val. Begola desvia. A marcação tira. Ricardo Baiano vai descer. Vai tentar o contra-ataque. Hum. Alfredo travou. O lance foi feio, hein? Ele foi para a travada. O árbitro vai subir o cartão amarelo. O Alfredo foi com muita vontade. E pegou o volante do Potiguar. Terceiro cartão do jogo. O primeiro para o América. Enquanto o Ricardo Baiano está caído. Deixa eu lembrar da abertura da Copa do Nordeste. Próxima quarta-feira. 10 da noite. A Nena Castelão. Ceará e Fortaleza. O grande clássico abrindo a competição, abrindo a Copa do Nordeste 2015 em grande estilo para todo o Brasil. 10 da noite, horário de Brasília. 9 da noite, horário do Nordeste. Claro que você pode ver do AI Plus também. Todos os jogos que a gente mostrar na Copa do Nordeste, na TV, também vai dar para assistir no tablet, no smartphone, no computador. Só tem jogão. Só tem jogão. Na Copa do Nordeste 2015. Então você pode assinar o AI Plus. Se você é cliente TIM ou cliente vivo, é mais fácil ainda. Você manda AI Plus para 3460. Desse jeito aí. Em 30 segundos você tem todo o conteúdo do esporte interativo na palma da mão. Para ver de onde quiser. Então não perde tempo não. AI Plus para 3460. Você cliente TIM. Você cliente vivo. Olha, se o árbitro aplicar ali na ponta de faca, como dizem, né, for rigoroso com os acréscimos, com o tempo que o jogo ficou parado, ele pode dar um 7 aí, fácil. Aproveita que você estava falando do AI Plus, Jorge Igor. O nosso amigo Wallace Menezes no Facebook está perguntando quando começa a Copa Verde. Ele quer de Igarapé-Açu no Pará. Próximo domingo, dia 8, com o Remo e Rio Branco do Acre ao vivo no esporte interativo. Beleza? Você pode anotar aí. Arthur Henrique, 43, finzinho de primeiro tempo. Boa bola lá na frente, na direção do Cascata. O Cascata tentou escapar, o Lima foi quem chegou no combate. Bateu no Cascata, saiu, o juiz vai dar só tiro de meta. E o Cascata na bronca. Jorge? Oi? O Ricardo Baiano já está em campo novamente. Muito bem, de novo. Com 11 aí o Potiguar. O Potiguar com um problema sério de perda de bola no meio de campo, não consegue acertar muitos passos seguidos. E os dois jogando com três jogadores de contenção no meio de campo, pegando essa bola e dando para um jogador armado. De um lado o Cascata, do outro lado o Jean Alisson. A subida dos laterais é muito importante. O Valber e o Arthur Henrique subindo com bastante consciência, dando bastante sustentação para o ataque pelas laterais. Está aí o Arthur Henrique já com a bola. E a gente não vê os laterais do Potiguar subir com tanta frequência. Aí você fecha o Jean Alisson, quem sobe junto é o Pedro Ivo, dá para fechar ele também. E aí o América tem mais facilidade de brecar o ataque do time do Potiguar. E o vacio está ali cantando, as jogadas para o Potiguar de Mossoró. Cascata tentou esse passe, se apresentando o Alfredo. Aí o Zé Antônio tocando de primeira, aí se o Thiago Dutra levantou a cabeça, jogou na entrada da área. A bola passou, olha o Max, encarou o Ricardo Baiano, deixou no chão, lindo drible. Na hora do chute, o Alexandre trava e a bola fica nas mãos do Roberto. Jorge? Oi? Quatro minutos de acréscimo. É. Bem econômico. Econômico, o jogo parou demais. Jean Alisson. Também convenhamos, quatro minutos, geralmente hábito nenhum dá no primeiro tempo. Eles gostam de dar umzinho só, aí no segundo eles dão quatro, cinco. Acréscimo e cartão eles gostam de guardar para o segundo tempo. É, agora está a moda de guardar cartão também, tem razão. Tem jogo aí que pode bater a vontade no primeiro tempo, que o juiz só mostra cartão do segundo. Primeiro tempo é MMA. Não foi o caso aqui hoje, né, que ele mostrou três. E três onde houve necessidade, né, em lances em que havia necessidade de mostrar. Já vamos chegando a quarenta e seis, olha aí o Judson. Finzinho de primeiro tempo na Arena das Dunas. O América tentando bicampeonato estadual. Por enquanto estreando com vitória na Copa Cidade de Natal. Primeiro turno da competição. Campeão do primeiro turno já se garante da decisão e espera o campeão do segundo turno. Valber brigou, o Alexandre Gonçalves chegou lá para fazer o desarme. Despachando o lateral esquerdo do Potiguar. Gola não saiu não. Tem a disputa lá do Dudu com o Judson. E o lateral vai para o Potiguar. Logo mais tem o Super Bowl. Está chegando a hora, hein. Está chegando a hora um dos maiores espetáculos esportivos do mundo. Direto do Arizona, Seattle, Seahawks e New England Patriots. Oito da noite, horário do Nordeste. Nove da noite de Brasília. É daqui a pouquinho. Quarenta e sete minutos. Ouça aí o Flávio Boaventura, ó. Ouça as vaias e os aplausos. Misturados. E ele descolou o lançamento. Roberto saiu do gol. Precisa ver até quando vai durar essa divisão, esse racha na torcida do América. A turma que está vaiando, eu imagino que vai chegar o momento e vai refletir o seguinte. Olha, o cara está jogando no América, o cara tem contrato. É melhor aplaudir do que vaiar, né. Olha a bola no meio. Pedro Ivo. Giro foi feito, Lima. O Potiguar tentando o empate antes do intervalo. Não dá para você ficar o ano inteiro vaiando o jogador do seu time. Em algum momento o pessoal vai ter que esquecer o passado dele, ABCDista, Rolim. Quando é a avaia apurar o que ele fez no time, tudo bem agora. Quando a avaia, é porque veio de outro lugar, uma hora tem que passar também. É, veio de outro lugar e o problema também é que ele provocou o América, né. Sim. Tem uma ferida aí que em algum momento vai ter que cicatrizar. Agora ele é jogador do América, zerou, esqueceu. Vida que segue. O Thiago Dutra invertendo bastante com o Arthur Henrique, hein, Jorge? Cascata passou, cruzou nas mãos do Roberto. O Arthur Henrique praticamente dentro da área do time do Potiguário. O Thiago Dutra fazendo a de lateral esquerda. Inclusive correndo atrás aqui do Rafinha. Dica na Carla. Só o América tem outro jogador que veio do ABC, que foi o Junior Timbal. Na verdade ele jogou no ABC, estava na Chapecoense e agora é jogador do América. E também quando ele chegou, a torcida não implicou tanto, né, quanto com a chegada do Flávio Boaventura. Mas o Junior Timbal jogou com a camisa ABCDista. Também teve o Adriano Pardal, que está em tratamento, foi um dos últimos jogadores anunciados. E que também teve passagem pelo ABC. Pois é, pular o muro e jogar no rival não é nenhuma novidade do futebol. Tanto para o jogador quanto para o treinador, né? É, também, também. Agora o problema é que o Flávio Boaventura, cruzamento, saiu do gol buçado. O Flávio Boaventura é polêmico. Já andou provocando em muito o América. E falhou o Erivaldo. Cascata, é só fazer. Pé direito. Gol! Do América! Cascata! Que falha do zagueirão, Erivaldo, hein? 49, chutão do goleiro buçado. O zagueirão perdido no tempo de bola. E aí ficou muito fácil para o Cascata. O América amplia antes do intervalo. Dois para o América, zero para o Potimar. Felipe Golim. E falha, hein, Valerdo? Não, a falha é grotesca, horrenda do Erivaldo. A gente olhou ali o vacio do lado de fora, cabeça baixa, não gostou nem um pouco do que viu. O Potimar tinha conseguido já quase equilibrar o jogo. Já tinha superado 1 a 0, conseguia ir à frente. Com dificuldade, mas ia à frente. E aí toma o segundo gol, Jorge. Acabou o primeiro tempo, muito para conversar pelo vacio. O intervalo é de uma hora agora para ele ajeitar o time. Muito bem, fim de primeiro tempo. Vai começar no segundo tempo. Com a saída do time macho. A saída é do Potimar. Márcio Mossoró autorizou o Suelson Diógenes de Medeiros. Vamos para o segundo tempo na Arena das Dunas. Oi, Ana Carla. Jorge, teve alteração aqui na equipe do Potiguar. Saiu o número 8, Pedro Ivo, e entrou o número 19, Adriano. Saindo 8, Pedro Ivo, entrando o número 19, Adriano. Essa foi a única alteração. Mexendo aí, portanto, o vacio Mendes. Início do segundo tempo na Arena das Dunas. Campeonato Potiguar, mais uma atração dos canais de esporte interativo nesse ano de 2015. Aí a confirmação da entrada do Adriano no time macho. Tentando descer por lá o Arthur Henrique, lá vem o América. Essa bola é para o Alfredo, fugiu da falta, chegou no fundo, recolheu. Ricardo Baiano, deu combate, saída errada, bola de presente. Thiago Dutra levantou para o Max, está impedido? Está, né? Parecia mesmo no momento do lançamento, está à frente o camisa 9 do América. Sai o Pedro Ivo, que dos volantes era o que tinha mais liberdade. O Lima e o Ricardo Baiano nitidamente encostados ali à frente da zaga. Entra o Adriano, que é um jogador mais de frente, um atacante. Bota o time para frente, mas deixa o meio campo ainda mais desguarnecido. Ou seja, você pode até fazer isso. Aliás, a gente vê bastante hoje no mundo afora os times voltando para o 4-3-3. Mas o time tem que jogar compacto. Porque senão fica só três jogadores no meio de campo. E aí só com três no meio de campo não tem quem fique com a posse de bola hoje em dia. Você joga com três? Joga. Mas tem que necessariamente diminuir o espaço do time adversário. Olha essa bola lançada, era para o Clayton Júnior. Tira a defesa do América. Rebote do Potiguar. Boa inversão aqui para o Alexandre Gonçalves. Preparou o pé esquerdo. Tira a defesa. Vai voltar para o Alexandre Gonçalves. Põe no chão. O lateral esquerdo do Potiguar, marcado pelo Zé Antônio. Tem carrinho na bola do Zé Antônio. Só lateral. Tem pressa o Potiguar. Participação aí do Adriano no fundo. Não deixou a bola sair. Foi para o chão. Júlson tomou dele sem falta na interpretação do árbitro. Vai embora Valver. Tentou acelerar esse passe. Marcação no meio do caminho do Lima que não caprichou. E o Zé Antônio de novo jogou para o lado. Já já o golinho vai passar na turma de casa. Olha o Lima levantou. Cleiton Júnior mais alto que ele. Chegou o Flávio. Boa aventura. Arthur Henrique não deixa a bola sair do outro lado. Vai embora o América. Cascata recebeu do Thiago Dutra. Segurou. Marcação do Rafinha. Chega Thiago Dutra no fundo. O Erivaldo acompanha. Tira só na bola o Erivaldo. Os dois se enroscam. O Erivaldo levanta. Olha o que ele vai fazer. Bate no Cascata para ganhar o tiro de meta. E do Sport Interativo Plus nesse ano de 2015. Copa do Nordeste. A maior Copa do Nordeste de todos os tempos. Olha para você não perder nenhum lance. Alô o torcedor do América. Quinta-feira o América estreia contra o Serrano na Bahia. Alfredo pegou mal. Como é que você faz para ver o jogo se você não tiver em casa e não tiver uma TV por perto? Assina o Sport Interativo Plus. Você pode ver na palma da mão. Como é que faz para assinar rapidinho o EI Plus? Seu celular é tin? É vivo? Então manda uma mensagem de texto que está resolvido. EI Plus para 3460. Menos de 30 segundos. Sinal liberado. Conteúdo do Sport Interativo na palma da mão. Você vai ver no computador, no smartphone, no tablet. Não vai perder nada a Copa do Nordeste, Copa Verde e muito mais também via EI Plus. Jorge, tem um depoimento aqui na nossa página do Facebook. Está aí no canto baixo da tela para você nos ajudar, alheios a ajudar, né? A gente tira ensinamentos dos filmes brasileiros. Tem um post na página do Facebook. Está lá no alto da página. Está lá fixadão para você compartilhar o posto. Chegou em mil compartilhamentos. A gente começa a sortear a senha do EI Plus para a moçada poder assistir toda a Copa do Nordeste de graça. Além de compartilhar, óbvio, você vai também deixar o seu comentário. Deixa eu ver se o Potiguar vai deixar ou ler. Acho que vai. Vai. Rapidinho aqui. O Reinaldo Alexandre. Ninguém está pegando no pé do Boa Aventura por ter jogado no ABC. Ele xingou o ABC aqui, mas enfim. É porque ele tirou muita onda contra nós. Nós estamos mais, mesmo não estando, mais jogando lá. É... A gente esqueceu essa mágoa, não tem não? Xingou nossos torcedores, xingou, zombou do rebaixamento. O bacana é a última frase. Vamos só ver o Max para ninguém. Obrigado, Max. Vocês que pensam que os torcedores não conseguirão vaiá-lo o ano inteiro. Olha, gente, o perdão é o mais nobre dos sentimentos. Isso. Desarmem o espírito. Está falando sério. Ele é zagueiro do América. Então, se essa relação for uma relação de guerra o ano inteiro, todo mundo vai sair perdendo. Vai ser ruim para o Flávio Boa Aventura, vai ser ruim para a torcida, vai ser ruim para o América, que vai ter um zagueiro com a confiança lá embaixo. Sabe, não é bom para ninguém. Eu posso ler participação polêmica? Pode. Você quer ler previamente e exercitar seu poder de censura? É, pois é. É publicável? Deixa eu ver. É publicável? Ih, rapaz. Pode responder. Pode? Pode, pode. Então tá. Pode. Deixa eu só ver aqui o que vai acontecer com o Lima. Fez a jogada pelo meio. O Potinho com a tenta diminuir. Se faz um gol agora, esquenta de novo. Jean Alisson demorou para bater. Quando bateu, o Arthur Henrique se colocou na frente da bola. Ricardo Baiano brigou, mas o Cascata ganhou. Boa bola para a passagem do Arthur Henrique. Tirou o Erivaldo. O Eudon está com a gente aqui na página do Facebook Esporte Interativo. Ele está no canal 154 da Claro, no Esporte Interativo Nordeste. Bacana. Aí ele está perguntando o seguinte. Em razão do ocorrido ontem com a transmissão de Botafogo e Miramar, vai haver a transmissão de River e Botafogo na terça direto do João Pessoa? Responde aí, Rolim. Eudon, eu vou fazer esse jogo junto com o Jorge Diego que está aqui ao meu lado. Isso. Eu vou dizer uma coisa. Eu vou fazer esse jogo. Eu vou fazer esse jogo. Fiquem tranquilos. Ih, rapaz. O que o Roberto fez? Deu a bola no pé do Cascata. Rolou para o Alfredo. É só fazer o terceiro. O Peixoto bateu no Eribaldo. Ô, Robertão. Deu a bola para o inimigo. O cara sai assim desatento, né? Ah, ele aí. Agora está gesticulando. Ia fazendo uma lambança. É isso aí, goleirão. Está vendo porque tem que ter desfibrilador na bolsa, Jorge Diego? É. É muita emoção, né? É muita emoção. Olha, torcidas de Botafogo na Paraíba e River do Piauí. Fiquem absolutamente tranquilas. Que na próxima terça-feira o Esporte Interativo mostra. O Esporte Interativo Nordeste vai transmitir. Bola não saiu, não. Olha o toque. Na trave. O toque do Zé Antônio. Caprichosamente na trave. É escanteio de novo. O Esporte Interativo tem o contrato assinado com a Confederação Brasileira de Futebol. Que lhe garante os direitos da Copa do Nordeste. De todos os times. Independentemente de uma ou outra questão. O jogo será transmitido tranquilamente. E a situação que aconteceu ontem. Por parte do Botafogo da Paraíba. Não se repetirá. O Esporte Interativo está tomando as providências cabíveis. Para que isso não aconteça. O contrato com a Confederação Paraibana está em vigor. E o Botafogo da Paraíba inexplicávelmente tomou aquela atitude ontem. Através do Zezinho Botafogo. Seu vice de futebol. Mas fiquem tranquilos que tem Botafogo e River terça-feira ao vivo para o Brasil inteiro. Até o seu Zezinho vai assistir o jogo terça-feira. Olha o Erivaldo. Alexandre. Sai para o jogo aqui o Alexandre Gonçalves. Esse Jean Alisson. Aí o Ricardo Baiano vai para a inversão. Sai o Guta. O Thiago Dutra se esforçou. Toconela e o lateral é para o Potivar. Passamos dos nove do segundo tempo na Arena das Dunas. Mais uma vez o lateral. Vem para a cobrança Rafinha. Sobe a defesa de novo. Outra vez o lateral é para o time macho. Torcedor do Potiguar. Todo mundo em Mossoró dando uma grande audiência ao esporte interativo. Mossoró o povo vê o esporte interativo em peso. Cada dez esquinas que você passa em Mossoró. Onze estão vendo o esporte interativo. Só para você ver como é grande a audiência lá. Olha a chegada do Lima. Escanteio. Último toque foi do Zé Antônio Potiguar. Continua cantando o torcedor do Mecão. Vamos ver esse levantamento para dentro da área. Cobrança com o pé direito, curtinha. Vai dar contra-ataque, hein? Vai embora o Cascata. Quem sabe o terceiro lançamento do Cascata... Não foi nada bom. Faltou o Rosco. É, meteu ali um giz no taco. Isso. E de repente saía. A América continua com o domínio do jogo. O Potiguar sai um pouco mais e deixa a defesa desguarnecida. E o América está muito perigoso no contra-ataque. Já quase ampliou. Mais perto do 3x0 do que ali no drama de levar o primeiro gol do Potiguar. Estava falando da nossa grande audiência em Mossoró. O outro time da cidade, o Barahunas. Estreou com derrota no campeonato Potiguar. Jogo já encerrado. Barahunas 0, Globo 1. Gol de Índio Oliveira. O Globo atual vice-campeão. Estreando com o Vitória, o Globo agora que é treinado pelo Leandro Senna. Ex-técnico do América. Olha o Cascata. Roubou a bola. Abriu. Chegou do fundo o Alfredo. Encarou. Alexandre Gonçalves Carrinho jogou para esse canteio. Passa e o Mendes vai ter trabalho. Fazer um intensivão de saída de bola com esse time do Potiguar. Goleiro errando passe. Volante querendo driblar. Zagueiro errando passe. Não está legal. Não está numa tarde e noite boa. Quebra essa saída de bola. Já joga lá na frente. O Potiguar tem três jogadores de frente. Dois centro-avante. Parte para o jogo aéreo. Não é bonito, mas é eficiente. Tira a bola do campo defensivo. Vai o Cascata para a cobrança. Quem sabe o terceiro pé direito. Tirou a defesa. Vamos ver essa briga fora da área. Zé Antônio tentou. Era o Arthur Henrique. Você olha do alto assim. O seis é quase igual o oito. Ele é quase fechado. Fica a perninha do seis ali. Mas esse era o Arthur Henrique lateral esquerdo. E vai jogar para dentro da área pelo visto. Aí o Roberto, o goleiro do Potiguar. É o goleiro reserva. O Santos, o titular, machucou no primeiro tempo. A Arthur Henrique direto para as mãos do Roberto. Na dúvida entre os seis e o oito. Olha para o braço. É, o Zé Antônio é o capitão, né? Carrega a faixa. Boa, seu golinho. Olha o Gianna Alisson. Adriano não dominou. Segunda-feira é dia de WWF Raw. Não dá para perder. Sempre depois do caderno de esportes, o super show do Raw. 7h45 da noite, horário de Brasília amanhã. Mais um lateral para o América. Valber, cobrança na frente. Tentava lá o Jutson. Essa bola está no alto. Subiu o Adriano. Jorge. Oi, Ana Carla. Só informação sobre o goleiro Santos, que saiu machucado. O problema dele foi na coxa esquerda. E ele está em tratamento intensivo aqui. Mas, segundo os médicos do Potiguar, não é nada grave. Ele está apenas fazendo ali com pressa para se recuperar o mais breve possível. Rapaz. Foi o Roberto Fernandes que deu esse berro aí? Que isso, hein? Calma, professor. Ele está pegando muito no pé do Alfredo aqui, viu, Jorge? Pode ser esse o motivo. Está pegando bem no pé, viu? Está aí o Roberto Fernandes. De hora que o time está ganhando por 2x0, mas o professor é exigente. Essa bola bateu ali no cascata, amorteceu. Esse é Jutson. Saiu América para o contra-ataque. Saída errada. Recuperação foi lá do Dudu, voltando tudo. Esse é o Alexandre Gonçalves. Vem o time macho de novo. Lima. Aí o zagueiro Elivaldo participa da construção do lance. Jean Alisson abrindo para o Rafinha. Rafinha vai mandar lá atrás, vai começar tudo de novo. Arena das Dunas, abertura do Campeonato Potimar 2015. Opa! Falta em cima do Alexandre Gonçalves. Olha, Jorge, está com a gente também no Facebook o Leandro Mendes. Ele está dando parabéns pela excelente cobertura. Obrigado, Leandro. Ele que é diretor do Novo Jornal, parceiro oficial do canal Esporte Interativo. Grande abraço ao pessoal do Novo Jornal. Faz um belo trabalho. Durma boa de Natal. Ó, puxaram a camisa do Jean Alisson, hein? Quem puxou foi o Arthur Henrique. Bandeira lá do outro lado, dedurou. Seu Juan Nery Souza de Queiroz. Assistente 2. Cobrança rápida ao Potiguar. Tem pressa, precisa de dois gols para levar um pontinho para Mossoró. Ó, vamos ver o Rafinha jogou lá dentro nas mãos do Bussato. Repõe rápido o goleiro do América. Olha o Valver aqui, já está no campo de ataque. Vem embora o time rubro. Levantamento. Era para o Max Rafinha. De cabeça cortou. Complementa Dudu. Alexandre Gonçalves colocou no chão. Valver tirou para a lateral. Aquela curiosidade do pessoal de casa, né? Para comentar na mesa do Barça, a história de assistente 1, assistente 2, né? Que são os novos nomes dos bandeiras. O assistente 1 está sempre na mesma margem do quarto árbitro. A gente costuma dizer que também é do banco de reservas, mas tem estádio que o banco de reservas fica atrás do gol. Aí não serve como referência. São Januário, por exemplo. Tem estádio que as cabines de rádio e TV também ficam espalhadas porque não foram projetadas para isso. Então, aonde está o quarto árbitro, está o assistente 1. E o assistente 2 normalmente está no alto da tela. Olha o Max. Bate no meio do gol, pega o Roberto. Lima sai para o jogo, o Potivar fica aberto no segundo tempo. O Potivar vai para cima. Alexandre, a gente teve essa semana, começando aí o Campeonato Paulista, Campeonato Carioca. E essa semana, toda a galera do Esporte Interativo, além da bola já começar a rolar também em todos os estados, toda a galera do Esporte Interativo essa semana esteve no Maracanã. O Rolim estava lá, a gente estava lá, né? Era um evento importante, o Esporte Interativo anunciando oficialmente que agora faz parte do grupo Turner, um dos maiores grupos de mídia do mundo. E a gente esteve lá no Maracanã, num evento, e viu de perto o gramado do Maracanã. Olha, o gramado da Arena das Dunas no visual. A gente também viu de cima o gramado do Maracanã. O gramado da Arena das Dunas está ganhando de goleada, viu? No visual. Cascata botou na frente. O torcedor do América queria pênalti. Não foi, não. Não foi, não. O Alexandre chegou de lado, bateu no corpo dele, bateu nas costas do Cascata. O Adriano entrou mal no jogo, não conseguiu dar sequência. Há uma bola ainda, isso aí. O 19, o outro atacante que o Vassil colocou na partida. Eu ia falar sobre o gramado do Maracanã. Você vê, o show que teve no Maracanã já aconteceu uma semana e o gramado está ruim ainda. Foi Full Fighters, não é isso? Exatamente. É da sua época, Felipe Rolinho? Sim, sim. Sou contemporâneo. Sei. E vai ter show hoje no intervalo do Super Bowl e o gramado não vai ficar ruim para o segundo tempo do Super Bowl. É, então. Esse é o lance de novo? O Alexandre com Cascada? Não, ombro com ombro. Para o Rolinho não foi nada, para o juiz também não. E é engraçado, né? Eles vão fazer o show do campo do Super Bowl no intervalo. Em cinco minutos eles vão montar o palco, começa o show, termina. Em cinco minutos eles desmontam e começa o segundo tempo. E a gente não consegue fazer isso não, Rolinho? Não precisa de três dias para desmontar, não? Cinco minutos, dez minutos, pronto. Já começa o segundo tempo. Caiu alguém ali, hein? Cadê a Nacarra? É, tem alguém com cãibra, parece. Vai entrar aqui o Daniel Costa, né? Ele já está recebendo atendimento. É o Alfredo, que está caído no gramado, vai receber atendimento. Eu vou só confirmar aqui com o pessoal do banco quem é que sai para a entrada do Daniel Costa. Vai pegar uma carona no carrinho e dali mesmo vai embora. Empurra o Cascata um pouco mais para frente, já está cansado. O Daniel Costa assume ali o meio campo, à frente do Zé Antônio e do Thiago Dutra. Faz ali até uma própria tabelinha com o Cascata. O Max vai ficar feliz da vida agora, que são dois trabalhando para ele. Antes era o Cascata trabalhando para dois, agora são dois trabalhando para ele. Passa aí para um 4-3-2-1 no final do jogo, o América. Que ajuda até a povoar mais o meio de campo, ter mais tranquilidade. E vai deixando cada vez mais difícil a situação do Potiguar. E o Daniel Costa entrando, o Daniel Costa que o Oliveira que ainda levou para o América, quando foi ao time Rúbio. Trabalharam juntos no CSA. O Pantera, que hoje é o goleiro reserva do América, outro também que o Oliveira trouxe para o América. É aquela situação, o treinador indica, o jogador chega, mas depois que o treinador é demitido, o jogador ainda tem contraste, então o jogador permanece. Oi, Ana. Tem mudança no Potiguar, viu? Sai o número 6, o Alexandre Gonçalves, e entra o número 15, Samuel, na equipe do Potiguar de Mossoró. A última substituição do técnico Vassil Mendes. Está aí o Samuel, o Roberto Fernandes acabou de fazer a primeira, e o Potiguar está fazendo a terceira. Samuel, então, com a 15. Mesma substituição que o Vassil fez no amistoso de pré-temporada contra o Horizonte do Ceará, Jorge Lula. O Alexandre Gonçalves também saiu para a entrada do Samuel. Falta agora do Valben em cima do Dudu, falta de ataque. Esporte interativo, a emoção que o Brasil merece. Rede, ligada no Nordeste, ligada no seu negócio. Daniel Costa. Manda lá do outro lado para o Arthur Henrique, 21 do segundo tempo, América. Vai conseguindo três pontos na estreia do Potiguar 2015. Quarta-feira é a vez do esporte interativo Nordeste mostrar o ABC. Força em luz e ABC. Segunda rodada, quarta-feira, às 7h30 da noite, horário de Brasília. 6h30 no horário de Natal. Já vai se programando aí. Olha o Zé Antônio, levantou para a área. Daniel Costa emendando. Ele vai dar a jogada perigosa, porque a perna do Daniel Costa vai na altura do rosto ali do jogador do Potiguar. Diga, Ana Carla. Só uma curiosidade sobre o Daniel Costa. Ele que está no América desde o ano passado e agora ele está ao lado do Busato. Ele que fez um gol meio sem querer no passado. O Busato era goleiro da equipe do Icasa no último jogo da Série B lá em Goianinha. E ele fez um gol meio sem querer, né? Ele ia cruzar na área, acabou marcando um golaço. E hoje eles estão jogando na mesma equipe. O meio é Daniel Costa e o goleiro Busato. São os encontros e reencontros do futebol. Ó, presente para o Max. Está na área. Pintou, caiu. Ele vai na simulação do Max. Pode ser que a imagem mostre outra coisa, mas eu tive clara sensação de pênalti. Vamos ver no replay. Amarelo para o Max. O Max não está reclamando, Jorge. Eu estava com você até ele não reclamar. É sintomático, né? E olha, o Suelson está de parabéns. Deu bastante. Deu bastante, não. Deu o cartão necessário no primeiro tempo. Ele até tem uma carga, mas a hora que ele cai, o Alexandre já está com as duas mãos para cima. Sabe? E aí, realmente, já é a segunda que o Alexandre tira na boa. Com o Cascato também não tinha feito nada. Agora, o Samuel acabou de sair do campo e entrar no jogo. E ele já fez. Estava todo mundo fazendo o jogo inteiro. Quer entregar a paçoca lá atrás, Jorge. Complicado, viu? O Max estava na pequena área de frente para o gol. Você dá uma pancada na bola? Vai. Eu ia dizer outra coisa. A bola entra e fura até a rede. Era gol certo, mas ele resolveu cair. Vai fazer o quê, né? Vai entender, jogador, né? Ele repete para forçar a expulsão. Enfim. Mas o juiz não entrou na dele. Moçada que está no Facebook. Vamos dar um gás aí nos compartilhamentos do post do jogo para a gente poder distribuir a senha do iPlus, hein? Todo mundo vê a Copa do Nordeste de graça. No tablet, no smartphone, no PC, no computador. Não chegamos ainda aos mil compartilhamentos, hein? Está com a gente o Diogo Pinto, Jorge. Está falando isso aqui. Está difícil, amigo. A defesa do Potiguar está um Deus nos acuda. O Leandro Valmir está falando. Próxima vez, transmita o jogo do Baraunas. Ele que é de Mossoró. Em breve. Confirmação indo amarelo para o Lima. O camisa 7 do Potiguar. Daniel Costa está ali ajeitando. E o Zé Antônio Potiguar, que come chumbo. Também está perto. De 3 em 3 horas, que o médico falou. Não, mas tem que ter 3 em 3 horas, né? Para não pesar muito. É, em dia de jogo, ele consome mais. Para acertar a bomba. Para acertar o gol adversário. Vamos ver. Quem bate? Daniel Costa. Pé direito. A bola subiu muito. Esporte Interativo Móvel acompanhando o seu time de perto. Para você que quer ficar bem informado. Quer ficar de olho no que está acontecendo nos estaduais. Torcedor do Corinthians. Que manda timão para 34-34. Vai receber os gols da vitória 3 a 0 em cima do Marília. A gente manda um vídeo com os gols dos jogos do Corinthians. Depois de cada partida. Tem antes do jogo escalação. Durante o jogo alerta de gol. Depois do jogo vídeo. E é sempre assim. É a melhor cobertura do seu time. No seu celular. De qualquer operadora. Você torce pelo Corinthians aí. Manda agora o SMS. Timão para 34-34. E assim no Esporte Interativo Móvel. A gente falou... Desculpa, Rolinho. Quarta-feira. Tem 11 caldas aí na vida do Corinthians. A pré-libertadores de novo. Adriano. Pegou o Bussato. Devolveu para o Bussato. E está caído o Samuel, hein? Está caído aqui na beira do campo. O Alan Carvalho Muniz. Ele está no Facebook. A gente falou o negócio do gramado em Maracanã. Do show. Ele é... Mas o campo do Super Bowl não é de borracha? Dizendo que por isso teria o show lá? Não. Até tem alguns campos de grama sintética. Mas tem muito campo de grama natural também. Inclusive campos que são usados para o Super Bowl. E que se joga também futebol. Nos Estados Unidos. Futebol... Nosso. Soccer. Como eles falam. Isso. E o atendimento aí é o Samuel, hein? Bancada foi forte. Continua caído. O Potiguar já fez as três alterações. Inclusive a entrada dele foi a última mexida. No lugar do Alexandre Gonçalves. Deixa eu lembrar enquanto o jogo está parado. Que amanhã segunda-feira tem jogando em casa, né? Começando mais uma semana. Jogando em casa. Sempre com as principais notícias do dia. Muito bom humor. Oito e meia da noite. Horário de Brasília. De segunda a sexta-feira. Com o comando do Leonardo Maran. Estava procurando a terceira substituição do Potiguar. Agora que eu me lembrei de trocar o gol também. Pois é, no primeiro tempo. O Roberto no lugar do Santos. Saiu com problema na coxa. Ana Carla Martins informou pra gente. Adriano. Botou no chão. Ajeitou. Cleiton Júnior bateu. Prensado. Pega logo, né, Moussato? Nessa dúvida. Pé com a mão. Segura ou não seguro? Aí ele resolveu pegar. Valber. Vai trabalhando o Valber. Vai voltar aí o Samuel, Ana Carla? Ele tá aqui à beira do gramado. Aguardando apenas a autorização do árbitro Suelson Diógenes pra retornar à equipe. Aparentemente tá tudo bem. Mesmo se ele não tiver 100%, é complicado. Ele tem que entrar pra fazer número. O Potiguar não pode mais mexer. Tá voltando aí. Devem ter perguntado pra ele. Tá tudo bem com você? Tá. Você não vai atrasar a bola igual você atrasou de novo, não, né? Porque na próxima vão marcar pênalti no Max. Não, 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 professor. Não vou atrasar não. Então tá bom. Pode voltar. Olha, o Galinho Zico, nesta segunda-feira, estará no ar com o André Henning. 10 da manhã, ao vivo, horário de Brasília, o programa do Carecation. Imperdível, hein? O Galinho na área. Só confirmando então pro nosso amigo, pro Alain Carvalho Muniz, Jorge, o estádio em Arizona, onde vai acontecer o Super Bowl, o tigelão, é grama natural. Olha só, tá vendo? Arthur Henrique chegou, preparou, levantou pro Max. Cabeceio por cima. O Max tá doido pra deixar o dele. Quer dizer, não sei se tá tão doido não, né? Porque ele tá na pequena área de frente pro gol e quis cavar pênalti. Verdade, agora já não sei. Vontade de fazer gol, ele tá. Ele não achou ainda a melhor forma. Vamos ver essa saída de bola do Potivar, que tem sido um problema. Agora parece que não foi. Eu tô ouvindo um barulho pelo seu microfone. Tá ventando tanto assim na Arena das Dunas, Ana Carla Martins? Mais ou menos. Não sei porque eu tô com meu microfone aberto. Mas só uma informação aqui pra você, Jorge Igor. O Flávio Boaventura parece que tá sentindo aqui um problema muscular. Vamos ficar observando ele. Pode ser que ele seja substituído ao longo da partida. É, ao contrário do que acontece com o Potiguar, o América ainda pode fazer duas mexidas. O Potiguar já gastou todas. Vamos ver então como fica a situação do Flávio Boaventura. Segundo tempo você não ouviu muita vaia pro Flávio Boaventura, porque ele não tocou na bola praticamente, né? Trabalhou menos. Passe errado agora do Cascata. Ricardo Baiano, lançamento pro Adriano. Combate feito ali pelo Judson no meio. Valber, acabou dando certo. Zé Antônio, pro Daniel Costa. Mandou do outro lado. Bola passou pelo Arthur Henrique, ficou com o Cascata, recebeu de volta. Judson mais uma vez. Troca passes o América no meio campo. Vamos pra 30 do segundo tempo. De novo Cascata, Daniel Costa se apresentou. Cascata, bonita tabelinha. Daniel pro Cascata outra vez. Tentou enfiar essa bola, não deu certo. Arthur Henriquez. De novo Cascata no fundo do passe do Daniel Costa, que não foi bem executado. Olha, já nessa semana, hein? Copa do Nordeste começando absolutamente tudo. Você acompanha nos canais de esporte interativo da grande competição do primeiro semestre. Clássico Rei de cara. A grande abertura da competição será em Fortaleza na quarta-feira às 10 da noite na Arena Castelão, horário de Brasília. 9 da noite no horário do Nordeste. E será um show de cobertura, equipe completa na Arena Castelão, hein? Arthur Henriquez bateu o lateral rapidinho. Jorge. Oi. Vai ter mais uma atração aqui no América. Vai sair o número 10, Cascata, pra entrada do número 16, o atacante Emerson. Então ele bota o Daniel Costa pro meio e fica com agora mais um atacante, né, o Emerson. Vai mais pra cima ainda pra tentar ampliar esse placar. O Roberto Fernandes. Saldo de gols é o segundo critério de desempate nesse primeiro turno do Campeonato Potiguar. Primeiro é número de vitórias. Flávio Boaventura botou lá na frente, mas o Dudu tava esperto, hein? Abriu pro Adriano. Errou ali o domínio. E aí perdeu a bola pro Jutson. Como o Rolim já destacou, não entrou nada bem o Adriano. Camisa 19 do Potiguar. Daniel Costa. Max se enrolou sozinho lá na frente. Brigalau, Daniel Costa. Thiago Dutra ganhou. Bola volta pro América. Valzei Antônio. Falta de ataque. O Emerson, Jorge, que era do elenco do Oeste de Itápolis. O Rubrão, quando ele impediu mais um acesso do Fortaleza. Pois é, né? Aquela festa lá que o pessoal do Fortaleza tava preparando, o jogo do século. Isso. O Oeste que vai jogar de novo na Série B, viu? Terceiro ano seguido. 2015 agora. E o Cascata saiu aplaudido ao autor do segundo gol do América. Vai deixando o campo. Jogou muito bem o Cascata. Dosou no segundo tempo, porque faltou um pouco de gás. Foi agraciado pela falta de uma marcação mais em cima do time do Potiguar. E pelo primeiro jogo aí, valendo mesmo, mostrou que vai corresponder a confiança que o Roberto Fernandes tem nele. Rolim, o Cascata também jogou no ABC. O Rafinha foi no lançamento, a defesa tirou. Pois não, Ana Carla? Só confirmando que o Cascata também jogou no ABC. E tá sendo aplaudido pela torcida do América. Pois é, né? O problema do Flávio Boaventura foi provocar. Sempre foi um cara polêmico. Desvio do Cleiton Júnior. O Flávio Boaventura, quando chegou, né, Ana Carla? Fez questão de pedir desculpas à torcida, tentar melhorar essa relação aí, né? Exatamente, Jorge. Ele gravou um vídeo que foi divulgado pela assessoria de imprensa do América. Um vídeo que, assim, não convenceu tanto a torcida, né? Na verdade, o vídeo foi editado, mas ele pediu desculpas. Eu disse que foi até uma brincadeira de um amigo de infância dele, até, assim, querendo arranjar alguma desculpa pro que ele fez, mas ele pediu desculpas e prometeu que é dentro de campo que ele vai mostrar que ele pode honrar a camisa do América. E vai ter que ser. Vai ter que ser no campo. Vai ter que conquistar, vai ter que matar, como diz aquele ditado, vai ter que matar um leão por dia, o Flávio Boaventura. Jean Alisson mandou no alto, o Moussato pegou. Tá chegando a hora do Super Bowl, é daqui a pouquinho, hein? Terminando aqui a América e Potivar. O Super Bowl 49 ao vivo. O New England Patriots e Seattle Seahawks. Ó, a bola sobrando do outro lado, o Daniel Costa. Chegou, prendeu, pé direito, disparou. E a bola passou à direita sem desvio. No Sport Interativo Plus você também pode assistir o Super Bowl, né? No seu computador e no seu tablet. Copa do Norveste começa na semana que vem, Copa Verde começa no próximo domingo. Tem tanta coisa pra você assistir no Sport Interativo e também no Sport Interativo Plus. Então pega o seu celular TIM, seu celular vivo. Você tem prioridade. Você manda aí, é e plus pra 3460. Um simples torpedo e vira assinante do é e plus na hora. O Ricardo Baiano não gostou, se estranhou ali, hein? É e plus pra 3460. Sinal liberado, programação do Sport Interativo. Você vai passar a acompanhar de qualquer lugar. É, o juiz parece que mostrou o cartão pro Ricardo Baiano. Esse foi o lance. Isso mesmo, Jorge. Confirmado, cartão amarelo pro número 5, Ricardo Baiano. Ele, ele, os dois caem. Ele dá um coice. É, coice. A palavra certa é coice. Então tá. No Thiago Dutra. Então são quatro amarelos pro Potiguar e dois pro América. Daniel Costa. Ninguém aqui. Daniel Costa parece que inverteu sem olhar, sem levantar a cabeça. 36 minutos. Confirmação do amarelo aí pro Ricardo Baiano. Quarto amarelo pro time, macho do jogo. Ó o Lima. Lima vai levando, bota na frente. Ele vai dar falta em cima do Samuel. É o chance pro Potiguar levantar na área. 36 e meio. Não quis levantar o Jean Alisson, não. Bateu curtinho. Dudu, agora sim, jogou lá dentro. Tirou de cabeça o Zé Antônio Potiguar. Nessa bola volta. Dudu. Insiste o Potiguar. Tem tempo ainda pra buscar o empate. Jean Alisson levantou. Adriano impedido. Já não tá valendo. Daqui a pouquinho, assim que terminaram a América e Potiguar de Mossoró, o Super Bowl. Um dos maiores eventos esportivos do mundo. É dia de decisão. É dia de Tom Brady contra Russell Wilson. Seattle Seagox contra New England Patriots. Vamos ver o trabalho do Emerson. Marcação apertando. Jorge. Tiga. Mais uma alteração na equipe do América. Ele vai colocar o atacante Glaucio e vai sair o camisa 9 Max. A entrada do atacante Glaucio, que é cria das categorias de base do América, e vai sair o atacante Max. Atacante por atacante. De novo, você viu o Flávio Boaventura pegar na bola e ouviu o misto de aplausos e vaias. Que coisa, hein? E parece, parece, Ana Carla. Vamos só ver a chegada aqui. Valber, Max. Max dominou mal. Eu queria entender, e a distância ficar difícil, se a torcida organizada, ela apoia o Flávio Boaventura, ou se ela participa das vaias. De que lado ela tá nessa história? Eles estão aplaudindo. Eles não estão vaiando, eles estavam gritando alguma coisa que eu também tava tentando identificar daqui, mas se a distância daí não me permite, aqui também, infelizmente, não dá. Mas eles não estão sendo oxis com o Flávio Boaventura, não. O que parecia é que a organizada estava reclamando dos torcedores que vaiavam o Flávio Boaventura. Torcedores do próprio América. É, é impressão que ficou. Então o Glaucio entrou no lugar do Max, você viu aí, o Max indo embora. E o Glaucio já chegou apertando. O Roberto foi no limite da área pra segurar no recuo curto do Rafinha. Bom, essa história ainda vai ter muitos capítulos. Você pode ter certeza que a gente ainda vai presenciar nos Jogos do América, essa divisão. E vamos ver que lado vai ganhar força com o decorrer do ano. Se em algum momento a aceitação ao Flávio Boaventura vai aumentar ou se a coisa vai ficar no limite do insustentável. Ó a caneta do Jean Alisson. Foi bonito, Rafinha. Pra ninguém, né? Não sei se ele tentou o passe, se ele tentou ali o drible. Não deu certo não. Tiro de meta. É até um cara, viu, Ana Carla, importante caso queira falar. Ah, e o Flávio Boaventura costuma ser muito sincero. Cara, importante pra se ouvir no final do jogo. Como é que ele reage, né? Nessa divisão, né, Ana? Sim, claro, claro. Vamos tentar ouvi-lo aqui no final da partida. Só falando um pouco também sobre ele. Ele chegou num período em que o presidente do América, logo depois que o América foi rebaixado, que o presidente do América também estava sendo muito criticado. Então ele estava sendo muito criticado. E pra completar as críticas, ele traz o Flávio Boaventura. Então foi uma fase aí que o Gustavo Carvalho não estava muito em acordo. com a torcida, não. Ele recebeu também muitas críticas pela contratação do Flávio Boaventura. Olha a bola que o Flávio recuou, rapaz. O Sato conseguiu se virar e ajeitar ali. É, o presidente Gustavo Carvalho, uma passagem marcante no ano de 2014, pra mim pelo menos, né? Eu estive com o presidente pessoalmente na Arena Castelão antes da bola rolar pra primeira semifinal da Copa do Nordeste contra o Ceará. E a gente falava do trabalho do então técnico Leandro Sena. E o presidente garantia no microfone do esporte interativo a manutenção do Leandro Sena. E falava até num desejo de uma renovação, de uma... aí o Dudu mandou na lua. De uma permanência por um longo tempo. Aí, tudo bem, né? Rolou a bola. 4 a 0 o Ceará. No dia seguinte o Leandro Sena tava na rua. Então, algumas decisões que a impressão que ficou, né, Rolinho? Tomadas muito ali no calor dos acontecimentos. E aí a diretoria, ela tem que se conhecer, né? Tem que começar por aí. Não só o presidente, mas todos os diretores que influem na hora de chegar e sair técnico. Porque se chega o Canindé Oliveira e o Canindé vem com aquela folha de caderno com os reforços, tem que olhar um pro outro e falar gente boa, a gente vai trazer os reforços dele? Porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai com ele como técnico. Sabe? Então, até pra contratar o técnico e pra trazer os jogadores de confiança, como foi no caso do Oliveira Canindé, ou Pantera, ou Daniel Costa, é saber se efetivamente vai trazer ou não. porque você traz o jogador, depois você manda o técnico embora, aí você vai gastar duas vezes, né? Vai gastar com a rescissão do técnico, vai gastar com os jogadores, que depois o técnico que chegue na sequência não vai aproveitá-los tanto. Tá valendo não, hein? Bandeirinha parou lá. O presidente Gustavo Carvalho, uma figura, e isso precisa ser dito, né, do que conversei com ele naquela ocasião, uma figura extremamente agradável, de alto nível, uma baita figura. Mas as decisões em 2014, né, e aí não são decisões exclusivas do presidente, você tem um corpo diretivo, você tem vice-presidente, você tem diretores que o auxiliam, e o América acabou tendo uma caminhada muito complicada em 2014. E o Clayton Júlio está caído lá, dentro da área. Centroavante do Potiguar, médico em campo, lembrando que o Potiguar já fez as três. Daqui a pouquinho, o Super Bowl. Daqui a pouquinho nós vamos direto com André Henning, Seattle, Seahawks e New England Patriots, um dos maiores espetáculos esportivos do mundo. E o torcedor do América aí, feliz na vida. Manda um abraço para o pessoal, dois perfis, um que acompanha o América, outro que acompanha o ABC. O ABC é minha vida, e o Mecão é minha vida. Turma que está ligada na gente. Falar no ABC, quarta-feira, 7h30 horário de Brasília, 6h30 no horário de Natal, força e luz, e ABC ao vivo, no Esporte Interativo Nordeste. Esse jogo é só, no Esporte Interativo Nordeste, na próxima quarta-feira, segunda rodada da competição. O jogo será no Barretão. Força e luz que está de volta na primeira divisão, depois de 18 anos. Jorge. Diga. O Força e luz que é do mesmo dono do Globo, Marconi Barreto. Ele montou um time com seus jogadores das categorias de base, é um time bem jovem, mas que pertence também ao Marconi Barreto. Então, nós temos dois times do mesmo dono no Campeonato Potiguar de 2015. Olha, e o Globo, em 2014, a gente acompanhou a trajetória do Globo, o Globo vai jogar a Copa do Nordeste em 2015, foi vice-campeão Potiguar, um belo trabalho. E se o Marconi conseguir repetir isso na filial agora, no seu segundo time, o Força e Luz pode incomodar muita gente, viu? Olha o lançamento aqui para o Valber. Valber botou na frente e vai embora. Lançamento para o Emerson. Está na área, Alexandre trombou. Lance normal do corpo. Bandeira pertinho, confirmou o tiro de meta. O Alexandre tem um sangue frio, o coração dele deve bater a 45, não é nem a 60, porque ele já deu três trombadas dentro da área na bola, na boa, tranquilo, mas para o juiz errar, isso virar um pênalti não custa muito. Oi, Ana. Quatro minutos de acréscimo, agora no segundo tempo. Primeiro tempo. É o mesmo tempo da primeira etapa, e na primeira etapa o jogo parou até mais, curiosamente. Não é? Bem mais. Assim que terminar o jogo, o Super Bowl 49. Lá vem o Potiguar, Rafinha, tenta ainda descontar nesse finalzinho. Foi puxado, mas conseguiu ficar de pé, Lima bateu em cima na marcação. Despachou o Zé Antônio Potiguar, vai sair do gol o Roberto. Trabalha com os pés, o goleiro do time macho. Potiguar de Mossoró, que na segunda rodada do campeonato, próximo meio de semana, o time desse aí, do Vassil Mendes, vai jogar no Dogueirão, contra o Force Luz. 46, vamos até 49. E o América, por sua vez, vai até o Marizão, para pegar o Corinthians de Caicó. Valber, finzinho de jogo na Arena das Dunas. Zé Antônio Potiguar, aí não pode brincar, vamos ouvir, ó. É, Flávio deu um toquinho rápido na bola, e já deu para ouvir umas vaias lá. Valber, bola estourou do Samuel, e caiu ali com o goleiro Roberto. Vamos caminhando para o fim do jogo. Além de Baraunas 1, Globo 0, também tivemos hoje no Iberesão, Alecrim 2, Corinthians 1, dois gols do Felipe Moreira para o Alecrim, apesar de todas as dificuldades, né, com registro de jogadores. Adriano Cruz, o Gasteiro, voltou para ele, perdeu! Mandou por cima o Adriano, talvez a última chance do Potiguar de deixar o seu gol. Também tivemos hoje, no Nazarenão, Palmeira de Goianinha 1, Santa Cruz 3. E aqui, o América, vencendo o Potiguar por 1 a 0. Força e Luz e ABC, na quarta-feira. Deixa eu só corrigir. Força e Luz e ABC, aqui 2 a 0 América. Força e Luz e ABC, é ainda da primeira rodada. O jogo vai fechar a primeira rodada, quarta-feira, 6h30 no horário de Natal, no Esporte Interativo Nordeste, ao vivo. Certo? Tirando o chute do Adriano, boa chegada do Potiguar, agora no final do jogo, boa chegada, e provavelmente deve ter sido a última, mas ela acontece depois, com a América, a gente também já relaxou, seu time trocando passes, no meio de campo, fazendo a bola correr, fazendo o tempo andar, e o Potiguar tentando ainda, colocar um pouco mais de velocidade, no fim da partida. Alto em cima do Jean, Alisson, 48 e meio. Vai acabar na Arena das Dunas. O América estreia em 2015, com o pé direito. Adriano, dificuldade de novo para o domínio, perde a bola, Samuel não vai deixar sair. Pode levantar, bateu ali no Valber. Já vamos para 49. Lima. Seu Suelson, já está prontinho para encerrar o jogo. Bola nos pés do goleiro Roberto, o juizão com o apito na boca, só esperando. E agora sim, fim de jogo na Arena das Dunas. O América começa 2015 com vitória, faz os seus primeiros três pontos, soma os seus primeiros três pontos, no campeonato Potiguar. dois para o América, gols de Valber e cascata, zero para o Potiguar de Mossoró. E o América espera que o seu 2015 seja diferente do que foi o final de 2014. Sabele. Sabele.